Fala torcida do São Paulo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Bomba saiu agora! Na Copa do Brasil e CNI descobre, jogada, do rival, foram espertos. São Paulo decide vaga com América Minas Gerais na Copa do Brasil e CNI descobre, jogada, do rival, foram espertos. Equipes se enfrentam no jogo de volta das quartas da Copa do Brasil e Coelho tenta usar tática extracampo para ganhar força. O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, 18, pelas quartas da Copa do Brasil, contra o América Minas Gerais. Depois de vencer de 1 a 0 no Morumbi, o tricolor vai decidir a vaga para a semifinal da competição em Belo Horizonte, na Arena Independência. O técnico Rogério Ceni tenta levar o clube ao título inédito do torneio, circunstância pela qual o time não está acostumado. Uma das instituições com mais conquistas no país, ainda falta este troféu para os meninos de Cotia. Com tantas eliminações históricas que atormentam a torcida, o São Paulo vem como um dos favoritos a brigar pela taça. Desde a chegada do novo técnico, e ídolo São Paulino, que a equipe vem conseguindo conquistar os resultados. A classificação para a semifinal da Sul-Americana foi muito comemorada na semana passada. Apesar de ainda não convencer os adeptos, os resultados dão esperança de que é possível voltar a levantar troféus. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Tricolor muito. Obrigado! Para passar de fase na Copa do Brasil, o São Paulo descobriu que terá o apoio de sua torcida apenas no setor visitante. Para este jogo em especial, o América Minas Gerais modificou a estratégia de venda de ingressos, priorizando os sócios do time mineiro. O setor destinado ao visitante já está esgotado, restando apenas entradas para venda aos titulares de contas vinculadas ao coelho. Para alguns torcedores na web, isso foi uma maneira do América tentar impedir que São Paulinos comprassem ingressos destinados aos donos da casa. A prática é muito comum quando equipes mais tradicionais vão jogar em outros centros, havendo até turismo excepcional para o evento. Na Libertadores, por exemplo, torcedores do Taleres se envolveram em brigas ao entrarem camuflados no setor do Vélez Sarsfield, em partida pelas quartas de final da competição. E aí, torcedor do Tricolor, sua opinião é muito importante? O que você achou do jeito do Rogério Ceni? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma Notícias do São Paulo para você. O que você achou do jeito do Rogério Ceni?